Olá pessoal, meu nome é Paulo de Araújo, sou um repórter fotográfico brasileiro. E estou aqui convidando vocês para o Festival de Cultura do Brasil, que acontece em Viena, na Áustria, nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Festival de Música, Dança, Fotografia, Literatura, Gastronomia. Não percam! Compareçam! Música